Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Vamos ver aqui. Aqui o Henrique pergunta. No dia 4 de abril o senhor disse que a renascença filosófica dos séculos XII e XIII não ocorreu devido a descoberta das traduções árabes dos filósofos gregos, sobretudo Aristóteles. Mas que tais obras já estavam traduzidas pelo latim pelos monges de São Michel. O senhor pode dar mais detalhes sobre isso e indicar referência à bibliográfica de tal descoberta? É o oposto do que estou lendo no livro Herdeiros de Aristóteles de Richard Rubenstein, o qual concebe como fundamental a importância dos árabes para referir a Renascença e os considera muito superiores em civilização e conhecimento dos cristãos medievais. Bom, esta ideia desse Rubenstein é o que está consagrado aí. Há pelo menos 60 anos todo mundo fala isso. Quer dizer que os europeus estavam lá atrasadíssimos e que graças aos cultíssimos árabes ainda nós pudemos subir a um outro patamar de civilização. Então, o primeiro e único sujeito que pesquisou isso foi este aqui. Dá para ver aí? Espero que dê. Vamos ver. Sylvain Guggenheim. Está dando para ver aí direitinho? Então, isto é um livro maravilhoso, 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 de uma coragem extraordinária e que estoura com toda a erudição medievalista dos últimos 60 anos. Nós, vocês todos não sabem nada, vocês são um bando idiota, acreditarem em besteira, estão fazendo propaganda do mundo árabe. Primeiro, porque ignoram que a maior parte desses tradutores árabes não eram muçulmanos, eram cristãos. Então, eles estavam dentro da civilização cristã e não dentro da civilização islâmica. Segundo, porque independentemente disso, os monges de São Michel já tinham traduzido tudo, quando os árabes chegaram já tinham outras fontes. Então, a rigor, o que a civilização medieval ocidental deve aos árabes? Nada. Deve a alguns erros. Como, por exemplo, os erros de Averroes. Averroes com aquela de que a inteligência humana é uma só para todos. Embora esta teoria tenha sido derrubada brilhantemente por Santo Tomás de Aquino, uma teoria ser derrubada intelectualmente não significa que ela não vai ter influência. Muitas pessoas se iludem e falam, não, o marxismo está superado. Claro, Ludwig von Mises reduziu a pó a economia marxista. Mas, e daí? Isso não quer dizer que uma coisa que está intelectualmente derrotada, está socialmente derrotada. O que impede, o fato de que uma coisa seja mentira, não tem nada a ver com o seu grau de disseminação. Muita gente acredita em mentira. Para você acreditar em uma mentira, não precisa ser verdadeira. Exatamente o contrário. Por exemplo, quando estourou a reforma protestante, quando Lutero grudou as suas 96 teses lá na igreja de Wittenberg, todas aquelas doutrinas já estavam impugnadas 100 anos antes, porque elas tinham sido apresentadas pelo tal do John Wycliffe e os teólogos católicos já tinham mostrado que tudo aquilo era furado. Não obstante, foi 100 anos depois de derrotada no plano intelectual que as ideias disseminaram. Por quê? Porque elas estavam certas? Não. Mas porque Lutero, Lutero jamais argumentava logicamente. Lutero era um tipo orador poético, um cara inflamado. Então, pelo lado emocional, ele conseguiu ganhar muita gente para ideias que intelectualmente não se sustentavam. E além disso, havia todo aquele problema da corrupção, ele botou também tudo isso numa clave de condenação moral, que era verdadeira, mas que não tinha nada a ver com... O que a corrupção na igreja tem a ver com a doutrina da presença real do Cristo na comunhão? Nada. Não tem nada a ver. No entanto, você, aproveitando que os caras são corruptos, aquilo lá está um bando de ladrões. É verdade, é um bando de ladrões, mas a doutrina deles está certa, a sua está errada. Você não roubou um dos tamas, você está errado e eles estão certos. Quer dizer, na confusão do aspecto moral com o aspecto doutrinal, o Lutero conseguiu disseminar doutrinas que intelectualmente já estavam desmoralizadas por 100 anos. O marxismo está desmoralizado desde que o Orgen von Böhm-Berwerke leu o Capital. Eu botei até o texto do Böhm-Berwerke no meu site, está lá. É um exame da doutrina da mais-valia. Aquelas objeções do Böhm-Berwerke não têm resposta. Aquilo lá é manja de batom na cueca. E daí? O que isso significa para a propaganda? Significa nada. Quer dizer, a propaganda jamais dependeu de que as suas afirmações sejam verdadeiras. É um outro departamento, é outra modalidade de ação. Então, esse livro Herdeiro de Aristóteles, eu comecei a ler esse livro e perdi interesse. Sobretudo perdi interesse, porque me caiu Guggenheim na mão e falo pronto, agora cessa tudo o que a musa antiga canta, porque está tudo errado. Mas tenho que fazer uma nova história da filosofia medieval. Mas está falando do Averroes? Estamos falando de contribuições árabes. Então, o Averroes veio com essa ideia de que as funções cognitivas individuais são somente as funções inferiores. Então, eu tenho minhas próprias emoções, minha própria memória, minha própria percepção, etc. Mas, quando chega na inteligência mais alta, é a mesma para todos. Isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça e que Santo Tomás de Aquino examinou e reduziu isso a picadinho. No entanto, esta ideia está por trás do quê? Está por trás do intelectual coletivo do Antônio Gramsci, está por trás da vontade geral do Rousseau. Quer dizer, o Averroes, desde o túmulo, enganou, continuou enganando um monte de gente. Quer dizer, essa foi a grande contribuição árabe para a filosofia ocidental. Quer dizer, um erro monstruoso que depois se propagou em consequências absolutamente catastróficas. Falar em contribuições árabes, uma das grandes contribuições árabes para a civilização ocidental foi a reintrodução da escravidão. Porque a escravidão foi abolida graças à igreja. Que primeiro conquista para os escravos a condição de servo da gleba, quer dizer, o que já podia ter uma família, podia casar, ter uma família, ter herdeiros, quer dizer, legar a sua propriedade. Eles só não podiam abandonar a propriedade. E depois, a própria condição de servo da gleba também é superada. E você transforma a Europa toda, presta atenção, numa nação de proprietários. De grandes e pequenos proprietários. Isso foi assim até quando? Até a época da reforma. Da reforma na Inglaterra, quando pela primeira vez houve uma desapropriação maciça. Isto é uma coisa que marcou o Ocidente profundamente. Na Europa medieval não havia o sem terra. Ninguém era sem terra. Porque se você estivesse na total miséria, havia as terras da igreja que eram de cultivo liberado. Qualquer um podia se instalar na terra da igreja e cultivar. E tinha lá a sua terra para plantar. E o que não era, inclusive a condição da maioria. A maioria era ou grandes proprietários, ou servos da gleba, ou pequenos proprietários. Então todo mundo tinha terra. Quando veio a reforma na Inglaterra, os reis desapropriaram, não só as terras da igreja, mas as terras de todos os católicos que tinham. Então foi a primeira land grab, como eles falam aqui. O governo meteu a mão e passa a ser do governo. Isto criou as multidões de pessoas sem propriedades. Veja como a história, a ciência histórica, quando ela explica um acontecimento por tendências gerais, como, por exemplo, o capitalismo moderno desarraigou as pessoas da terra e criou o proletariado moderno. Quem fez isso? Porque ele é o agente. O capitalismo. O capitalismo é o universal abstrato. Você pode apelar para a explicação por universal abstrato, quando você não tem o conhecimento das ações concretas de indivíduos e grupos concretos que produziram a situação. Por exemplo, se o seu vizinho tomou um porre, que encheu a mulher de porrada, você pode dizer que é a indústria de bebidas que bateu na mulher. Claro, mas você está usando o quê? É um raciocínio metonímico. Metonímico é uma figura linguar. Não é uma descrição exata do que se passou. Quem bateu na mulher foi o seu fulano de tal. Está certo? E ele não bateu nela porque estava bêbado. Ele bateu nela por algum outro motivo. A bebida simplesmente ajudou. A bebida por si não... Tem cara que quando bebe fica sentimental, tem cara que fica idiota, e tem outro que fica violento. Quer dizer, se ele fica violento quando bebe, não é por causa da bebida. A bebida tem efeitos diferentes de várias pessoas. Então, não foi sequer a bebida que bateu na mulher. Uma garrafa de uísque não bate em ninguém. Uma garrafa de pinga não bate em ninguém. Ela fica lá na estante até que você esvazie. Então, essa metonímica oculta o verdadeiro agente. Então, há anos eu já descobri... Isso aqui é um princípio. Jamais aceito explicações sociológicas. Quando elas estão ali para substituir a verdadeira explicação histórica. Quer dizer que é a narrativa real do que aconteceu, como efetivamente se passou. Está compreendendo? Então, o que criou as multidões desprovidas de propriedade na Europa moderna foi a reforma protestante na Inglaterra. Que daí outros governos começaram a fazer a mesma coisa. E quando chega na Revolução Francesa, a Revolução Francesa toma todos os bens, não só da igreja, mas de uma multidão de gente. Então, não foi o capitalismo que fez isso. Não foi a Revolução Industrial que fez isso. Foi um governo específico que assinou um decreto. A terra não é mais sua. Então, sem terra, foram criados pelo espírito revolucionário. Estão entendendo? Então, a ciência histórica tem recursos fantásticos. Você pode descobrir praticamente tudo se quiser. Ah, mas se você não quer investigar as coisas como elas efetivamente aconteceram e você quer inventar termos universais abstratos que se encaixem logicamente com outros termos universais abstratos e pareçam lhe dar uma explicação é porque você já está viciado no discurso impostado que não tem conexão com os fatos da experiência. Entenderam? E isso aí permite, a partir da hora que você aceitou esse discurso impostado não é que você aceitou conscientemente sabendo que é um discurso impostado porque a aquisição desse discurso exige um... desse modo de falar exige um discurso exige um esforço muito grande e você acredita que você está progredindo você está virando intelectual os outros intelectuais aceitam o que você está falando tá entendendo? Então, esse esforço é tão grande e ele é recompensado academicamente de tal modo que você não perceba que você está ficando é burro estão entendendo? Então, para escapar disso você precisa ter um pouco de imaginação e você precisa supor que por trás do discurso e por trás desses universais abstratos que se agitam os regimes, as classes sociais as forças, as tendências existe um negócio chamado gente tinha um amigo meu que diz o seguinte olha, o que dá azar não é gato preto o que dá azar não é passar embaixo da escada o que dá azar é gente então eu digo, o que faz a história não são forças, não são tendências não são universais abstratos o que faz a história é gente claro que às vezes muitas ações somadas padronizadas produzem uma tendência geral mas sem as ações a tendência geral não é nada alguém tem que fazer aquilo então você só entende o processo de história quando você sabe quem fez o que quem quer dizer? seu fulano seu fulano então como por exemplo agora o pessoal discute a crise econômica quem criou a crise econômica foi isso, foi isso, foi isso não, quem criou a crise econômica foi seu fulano, seu fulano, seu fulano, seu fulano fazendo isto, mais isto, mais isto, mais isto e digo mais não era branco nem de olho azul já expliquei isso no artigo do Diário do Comércio quem criou essa crise foram hordas de negros, de imigrantes ilegais mexicanos, etc, etc que instruídos por gente como seu Barack Obama pressionava os bancos para forçar empréstimos que eles não poderiam pagar o banco, por sua vez na ilusão de que depois poderia cobrar do governo se desse errado deu empréstimo então daí afundou tudo foi assim que foi feito foi uma crise planejada e executada levou 30 anos para fazer então não foram forças anônimas não foram erros não foram enganos foi uma coisa premeditada e que deu certo um plano absolutamente brilhante tem lá a estratégia do Claude Pyven está explicadinha então a história só é legítima quando ela desce a esse nível de explicação quando você tem em história você tem que apelar para explicações sociológicas é porque você não tem a narrativa histórica certa e a explicação sociológica é meramente hipotética está compreendendo? muito bem agora a narrativa histórica você também não vai entender se você não for capaz de articular as ações e as falas dos personagens dramaticamente e isso se refere mesmo à história das ideias e mesmo à história da filosofia não é isso? por exemplo quando você vai estudar as obras de um filósofo Benedetto Croce dizia você não entende uma filosofia se você não sabe contra quem ela se levantou polemicamente é todo mundo que está dizendo alguma coisa está dizendo contra alguém que disse alguma outra coisa esse alguém pode ser um filósofo ou uma crença geral uma doutrina consolidada um dogma religioso uma teoria científica qualquer coisa mas sempre está discutindo com alguém Juliano Marias dizia a fórmula da da tese filosófica não é assim A igual a B é A não é B e sim C tem uma coisa que você nega para tem outra que você afirma está certo? então de cara toda a história da filosofia tem um teor dramático há uma oposição sempre em jogo está certo? segundo esta oposição não pode ser vista só como oposição entre ideias porque como vejo existe experiência por trás das ideias e existe portanto uma diferente formalização e interpretação da experiência por parte dos filósofos muitas vezes quando você consegue rastrear as experiências que estão por trás das diferentes doutrinas você vê que elas não são tão diferentes assim é daí que você vai entender do que estão falando então no entendimento de uma filosofia o que se passa é exatamente como no exemplo que eu dei de você reconstituir a situação a partir das falas de um personagem se você não tem o texto dos outros personagens você vai ter que recompô-los imaginariamente de uma maneira mais verossímil e razoável que lhe pareça muitas vezes por exemplo você tem em história antiga da filosofia antiga se faz muito isso quer dizer você reconstituir textos inexistentes de um filósofo a partir do que outros disseram a respeito você não tem os textos originários mas você tem um texto que contesta aquele então você tenta reconstituir esse negócio de pré-socrático em grande parte foi reconstituído assim a chamada doxografia quer dizer o que é doxografia doxo é opinião quer dizer coleção de opiniões você vai tirando as opiniões de várias fontes que não são as fontes originais dos próprios autores mas o que terceiros disseram a respeito seja para concordar seja para discordar seja para comentar de algum modo e assim você às vezes consegue reconstituir quase que a filosofia inteira de um sujeito a partir do que outros disseram isso aí já mostra a importância do elemento dramático existe sempre um conflito esse conflito tem que ser reconstituído na sua interesa não como conflito de ideias mas como conflito de pessoas pessoas reais pessoas vamos dizer cujas experiências as suas respectivas doutrinas só expressam parcialmente de tal modo que a partir da doutrina você tem que reconstituir a situação inteira para isso é que é preciso o treino literário treino literário como eu disse não tal como se ensina a literatura nas escolas hoje mas simplesmente consiste em ler todo esse material como Aristóteles lia ou seja as obras de ficção não expressam uma realidade histórica mas expressam uma realidade possível é que eles são tipos de personagens possíveis tipos de situações possíveis essas situações humanas elas são em número limitadas existe um certo conjunto de esquemas a hora que você conhece a maior parte dos esquemas fica mais fácil você especular o que se passou em tal ou qual situação os seres humanos não são tão diferentes assim e por exemplo um esquema narrativo você tem certos personagens que estão vivendo em uma certa situação e onde vem um elemento do passado ou através de alguém que conta alguma coisa ou através de uma carta que sobrou um documento que modifica e estraga completamente a relação entre aquelas pessoas isso é um esquema possível outro esquema é claro o esquema mais comum na literatura ocidental é o adultério se a mulher dormiu com o vizinho então são situações assim ou o indivíduo que se mete numa encrenca que ele não entende como por Joseph K no processo mas existem inúmeros existe um escritor tcheco esqueci o nome dele o livro chama-se o Bravo Soldado Schweick o Soldado Schweick só se ferra o tempo todo ele se entra em situações que ele não não entende uma outra situação onde um personagem de gênio e de grande força fica louco está certo e coloca todos os outros para viver como se fosse o personagem da loucura dele o que acontece com Don Quixote por exemplo com Henrique IV de Pirandela que é um milionário que acredita que ele é o rei Henrique IV e obriga todo mundo a agir como se estivesse na corte de Henrique IV são várias situações dramáticas possíveis elas tem um número limitado está certo mas bem grande no fim das contas o Nostro Frey acredita que todas as situações dramáticas possíveis estão dadas lá na Bíblia na Bíblia você tem todos os modelos se você ler a Bíblia direitinho você vai acabar reconhecendo as várias situações você vê que pelo menos através da Bíblia e através da mitologia grega e do teatro grego esta base imaginativa comum foi compartilhada por todos os filósofos ao longo dos tempos até mais ou menos o século XIX quando chega no século XX isso vai desaparecendo então sem esta base é impossível você compreender a filosofia historicamente então você só vai poder compreender aquilo como disputa abstrata entre ideias que não tem nada a ver com a realidade tá certo então prestem atenção é por isso que eu digo sem você ler muita literatura você lê os livros de filosofia é besteira não perca o seu tempo mesmo porque tem um outro motivo a linguagem filosófica não é uma linguagem autônoma ela é uma linguagem que é elaborada a partir de uma linguagem pré-existente a linguagem literária existe praticamente desde que o mundo é mundo o primeiro índio que decidiu contar uma história para as pessoas de volta a fogueira já inventou a linguagem literária ali então a linguagem literária é por assim dizer natural na humanidade então a expressão poética é a primeira que surge em todas as civilizações então você já tem esse patrimônio de uma linguagem coletiva que está pronta a linguagem filosófica é uma linguagem técnica elaborada em cima disto e que tem constantes referências a esta linguagem tanto a linguagem do cotidiano quanto a linguagem literária e se você não capta as alusões você não sabe do que o texto está falando isto mesmo a linguagem mais técnica por exemplo você pegar um texto como Edmundo Husserl ou como os Escolássicos que sempre linguagem técnica toda esta linguagem técnica foi elaborada a partir do patrimônio literário já existente nada é elaborado de filosofia a partir vamos dizer da experiência bruta mas sim da experiência culturalmente consolidada quando Aristóteles diz que a dialética quer dizer que é a arte filosófica por excelência ela parte de uma confrontação entre as doutrinas dos sábios entre as opiniões dos sábios não é qualquer opinião não é a opinião do José Mané da esquina ele está supondo que já existe um patrimônio de opiniões culturalmente relevantes se você não conhece esse patrimônio de opiniões culturalmente relevantes você não sabe de onde está partindo a discussão filosófica está compreendendo? existe aí um terceiro motivo a memória e a imaginação elas funcionam dando forma para as coisas quer dizer você capta o material dos sentidos e você agrupa e cria uma forma repetível essa forma pode ser repetida como tal pode ser elaborada misturada com outras etc você só reconhece a forma do que está se passando por analogia com as formas já consolidadas consolidadas na sua memória uma situação totalmente nova e que não tenha nada 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 a ver com as formas consolidadas na sua memória você não entende absolutamente quando eu digo analogia quer dizer que a situação não repete perfeitamente o que você já conhece mas tem uma analogia analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças então é no jogo da semelhança e diferença que você percebe no que que a situação nova repete as anteriores e no que que ela tem algo de próprio e diferente e ela por sua vez vai construir uma nova forma que será base para novas comparações e assim por diante isso significa que numa comunidade humana grande uma sociedade você pode dar por pressuposto que aquilo que não esteja no imaginário quer dizer que não esteja consolidado no teatro na literatura nos espetáculos no cinema não será reconhecido quer dizer que as situações do mundo real elas são interpretadas à luz do que você viu no cinema no teatro etc etc essas formas de imaginar são os modelos pelos quais você entende as coisas quem puder apoia nosso canal então isso quer dizer que se algo que se passou é muito diferente dos modelos consolidados não tem inteligibilidade e muito menos credibilidade para as pessoas é por isso que quando o sujeito faz um filme e ele coloca lá isso aqui é tudo uma história de qualquer semelhança com a realidade de mera coincidência isso é uma empulhação porque sempre que você conta uma história você está dizendo é assim que as coisas podem se passar mas se você mostra você está mostrando apenas uma possibilidade mas se você mostra sempre as mesmas possibilidades o que escapa desse mundo de possibilidades não é compreensível e não tem credibilidade está compreendendo? então isso quer dizer que a responsabilidade do ficcionista é enorme o ficcionista que inventa uma história ele está moldando a cabeça do seu espectador muito mais do que o jornalista que dá uma notícia porque a notícia você só vai tomar conhecimento através do seu resumo escrito ou de um filminho documentário de dois minutos que vai passar na televisão mas os modelos que foram acumulados no cinema são horas e horas e horas e aquilo se repete você pode ver várias vezes e o filme repete o outro que repete o outro que repete o outro que repete o outro então é assim as pessoas acreditam mais nos filmes de Hollywood do que no noticiário e isso é natural que seja assim está compreendendo? então é por isso que a desculpa de que a famosa liberdade da arte não é não você tem liberdade criativa e você não pode se focar na inspiração dos caras bom, isso aí só é verdade se houver também vamos dizer a responsabilidade correspondente quer dizer você acostumou o público a ver assim o assado então quando acontece uma coisa diferente eles não entendem está compreendendo? então por exemplo agora que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos eu vejo que aqui o cinema acostumou as pessoas a entender que tudo que acontece aqui começou aqui dentro mesmo quer dizer a ação do estrangeiro não existe para o americano não existe então você vê houve épocas em que aqui dentro havia mais agentes da KGB do que do FBI no entanto você não vai ver um filme de Hollywood em que mostre uma ação da KGB dentro dos Estados Unidos quando você faz coisa da KGB se passa na Europa na Ásia aqui dentro não está entendendo então isso quer dizer que o estrangeiro pode entrar aqui dentro e fazer o que ele quiser ele está fora do imaginário americano portanto você pode até contar o que ele fez não tem impacto mas se você disser olha tem uma companhia de petróleo que fez isso assim e assim tem uma CIA que fez isso assim e assim tem um impacto porque eles estão acostumados com isso quer dizer é uma espécie é incrível é um provincianismo mental da metrópole eles sabem que eles são o país mais poderoso mais rico do mundo mais importante então eles só acreditam que eles são os agentes eles nunca são os pacientes nunca sofrem a ação e no entanto que você acompanha por exemplo a história do jornalismo americano você vê que as opiniões que se tornaram dominantes na mídia as opiniões são mainstream hoje são idênticas a da propaganda da KGB de 50 anos atrás então você vê que essa ação teve um impacto profundo mas se você disser isso para um americano ele fica até ofendido ele não pode aceitar a ideia de que eles foram vítimas inermes de um estrangeiro mais inteligente está compreendendo? quer dizer aqui qualquer teoria da conspiração que aponte vão dizer os culpados usuais que são geralmente a CIA e as grandes corporações a coisa é acreditada mas se for um agente estrangeiro não é acreditado então você vê o impacto que tem a obra de ficção então se nós queremos nos tornar capazes de entender situações humanas infinitamente mais complexas do que essa do que essa que eu estou explicando para vocês então o único jeito é você ampliar a sua imaginação e enriquecer a sua imaginação e o meio para fazer isso é literatura de ficção tudo leio tudo 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 quanto mais ler quanto mais guardar na memória melhor para vocês aproveita este primeiro ano deste curso para enriquecer o seu patrimônio literário está certo então quando as pessoas vão dizer eu conheço muita gente no Brasil jovem sobretudo ah já li Elick Feigler já li aquilo mas está faltando este elemento não é isso e vou dar um outro conselho para vocês o que que você deve ler em matéria de ficção você deve ler aquilo que o restando da humanidade já leu não é de nada você ler os autores que estão na moda agora primeiro que você não sabe se eles vão durar eu conheço mais gente que leu Kurt Vonnegut do que leu Dante ou do que leu Balzac e então vocês não tem que acompanhar a moda literária vocês tem que pegar um patrimônio que é comum à humanidade que é o patrimônio de imagens de situações etc que é o que a humanidade inteira conheceu então aí entra o conceito dos clássicos é isso então por exemplo ali no livro Jardim das Aflições eu comentei muito o negócio do 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 goethe onde aparece a ideia dos superiores desconhecidos que é uma ideia maçônica superiores desconhecidos que dirigem ocultamente a a carreira do sujeito para que ele seja bem sucedido então você a partir disso aí você pode identificar muitas situações reais que acontecem não é isso então você sabe que realmente há muitas pessoas cuja carreira se explica inteiramente por superiores desconhecidos de ordem maçônica ou qualquer outra não é por exemplo é impossível explicar a carreira do Paulo Coelho de outra maneira agora se você lê o Wilhelm Márcio você já tem entende como é que a coisa funciona se você não entende você não é capaz de imaginar aquilo exceto como teoria da conspiração no sentido mais direto da coisa quando as vezes não é isto bom vamos ver tem uma outra pergunta aqui interessante aqui Luiz Carlos pergunta obrigado pelas soluções são muito boas e esclarecedores todos os professores de filosofia fossem assim bom seria bom né uma dúvida o senhor disse que filosofia é a unidade do conhecimento é a unidade da consciência e vice-versa gostaria de saber se quando esse fato está acontecendo não seria equivalente a que seja o mistismo e iluminação e bom então deixa eu corrigir aqui a filosofia não é a unidade do conhecimento da unidade da autoconsciência e vice-versa ela é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa essa busca não termina nunca se terminasse pronto uni todo o conhecimento então eu sou o Buda alcancei aí o Nirvana mas isso não acontece não então o negócio não é essa busca da unidade do conhecimento ela não pode ela não pode terminar por quê? porque você termina nós temos um prazo de vida se fôssemos criaturas eternas facilmente realizaremos essas duas coisas mas como a nossa forma de vida é temporal e mais ainda tudo que é conquistado pode ser perdido no instante seguinte tem que ser continuamente refeito 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 essa é a condição real da nossa vida quer dizer esta experiência onde a experiência da permanente reconquista busca e reconquista dessa unidade e perda dela é muito importante para vocês entender o que é efetivamente o conhecimento humano e não divino porque todo mundo no fim das contas está buscando o conhecimento divino e isso não é possível então o conhecimento divino seria aquele que se incorporasse em você de uma vez para sempre nunca mais fosse perdido e ele por si ele refaz você ele reconstrói você ele tem um efeito miraculoso isso aí não existe isso aí só se vier Deus mesmo e botar isso em você agora para Deus fazer isso você não precisa fazer nada está certo isso é tudo por conta dele você não precisa fazer absolutamente nada você não precisa estudar coisíssimo nenhum veja a experiência de você buscar entender certas coisas e depois você vê como essas coisas se desfazem na sua mente como aquilo que você entendia você de repente não entende mais que você precisa refazer imaginativamente aquilo você precisa recordar o que é recordar botar no coração de novo não é isso? isso requer um esforço você vê como isso é difícil como a ignorância nos persegue o tempo todo a ignorância o esquecimento o entorpecimento o emburrecimento a hora que você entende que você é assim você entende que a humanidade também é assim e você entende que esse é um dos mecanismos fundamentais da história humana aquele negócio aquele negócio que dizia quer dizer que junto com a história da ciência teria que ter a história de ignorância se você não entende isso então a história que você está estudando é uma história imaginária onde o conhecimento uma vez adquirido se torna patrimônio de todos e pronto como se você transmitia aquilo para a geração seguinte não fosse um problema enorme uma dificuldade terrível e como se na própria transmissão supondo-se que ela exista não se perdesse muita coisa eu vejo que a maior parte da pessoa não entende nada da história porque não lembra disso para dar um exemplo simples quando foi a década de 90 e caiu a União Soviética todo mundo disse que o comunismo acabou né então eu digo olha passa cinco anos ninguém mais lembra o que era comunismo e se você fizer a mesma coisa diante deles de novo eles não reconhecem porque eles não sabem que eles não sabem o que foi o comunismo então quando aparece de novo não conhecendo o nego não reconhece então e vamos dizer muitas operações estratégicas no mundo são feitas baseadas no esquecimento público né então quando a pessoa ela observa a sua própria ignorância em ação geralmente ela pensa que aquilo é um problema da deficiência dela e ela pensa que aquilo pode ser vencido não pode ser vencido isso faz parte da estrutura humana e você tem que levar isso em conta sempre não só nos seus estudos onde você vai ter que permanentemente reconquistar o que você já conquistou mas historicamente você vai ter que ver que as coisas se perdem de uma geração para outra de uma maneira absolutamente assim a caixa pântica é muito fácil perder se todos os professores de filosofia fossem assim muito bem para você acabar com o ensino de filosofia no país basta uns poucos anos basta você apagar às vezes num detalhezinho você apaga um monte junto com ele você vê quando na história da nossa autoconsciência nacional né o pessoal apagou por exemplo o Mário Ferreira dos Santos eles apagaram tudo junto porque é necessário vamos dizer que a sua consciência histórica do que está se passando acompanha o que está efetivamente se passando e não um modelito inventado que você já fechou e você acredita que as coisas são assim ou assado quando você observa as considerações sobre a história da filosofia no Brasil que se trocavam como figurinhas ali na USP no tempo do João Cruz Costa ou do Paulo agora esqueci o nome do departamento francês do Ultramar Paulo não sei o que professor da USP ele é um livro no departamento francês do Ultramar sobre a faculdade de filosofia da USP ou as discussões no próprio Instituto Brasileiro de Filosofia e você vê que tudo aquilo estava ignorando o maior filósofo presente você vê que o negócio chegou num nível de alienação total eles estão falando num país que não existe porque no Brasil de verdade havia lá o Mário Ferreira dos Santos tá certo então ele era a única coisa que estava acontecendo e o que eles estavam acontecendo era o que não estava acontecendo então esta ignorância ela é a história do pensamento brasileiro na verdade porque você tem a história do que estava efetivamente acontecendo mas você tem a história do que as pessoas imaginavam que estava acontecendo agora isso que elas imaginavam era um acontecimento em si mesmo quer dizer a ignorância era uma realidade tá certo então você tem ali um contraste quer dizer você tem um tremendo filósofo o filósofo da alcance universal criando ali uma obra ao mesmo tempo em que tinha um bando de ignorantes discutindo outra coisa e falando de um país que na verdade só existia na mente deles então veja a história não é nem só a história do Mário Ferreira nem só a história dos outros ignorantes mas desse desse contraste desse drama é um drama inconsciente na verdade então a unidade do conhecimento não é a unidade da autoconsciência só existe em Deus evidentemente Deus sabe tudo a respeito dele mesmo e o que ele sabe a respeito dele mesmo é o conjunto do conhecimento existente tá certo mas a filosofia é apenas um esforço de conquistar um pedacinho disso e não perder também essa consciência do papel efetivo da ignorância da coisa é importante para que a sua investigação filosófica se incorpore em você como traço pessoal como par da sua personalidade como par da sua autoconsciência porque você vê por exemplo hoje em dia existe muito estudo sobre a consciência humana não é isso ou tem uns até que dizem que a consciência humana não existe por exemplo Daniel Dennett está convicto de que as ações humanas não tem um agente consciente elas não tem finalidade nenhuma elas apenas parecem que tem uma finalidade mas na verdade foi causada sim por tais ou quais movimentos de neurônios etc etc eu digo bom isso tudo pode ser válido se você que estiver se referindo a um tipo de consciência a um significado de consciência que não abrange a consciência daquele sujeito que está escrevendo isso naquele mesmo momento porque evidentemente se ele escreveu isso é porque ele espera obter um resultado e isso portanto é uma finalidade ele espera que ele seja lido e ele espera por exemplo que quem lê aquilo perceba alguma diferença entre o que ele está dizendo e o que os outros dizem se ele não esperasse isso ele escreveria outra coisa então este é o exemplo máximo de alienação quer dizer o indivíduo tem que esquecer que ele tem uma consciência para ele poder escrever um livro sobre a consciência e é exatamente isso que eu não quero que aconteça para vocês se bem que isso pode render alguma vantagem acadêmica para vocês se você provar que ninguém tem consciência nenhuma e que ninguém age com finalidade alguma você será aplaudido por todos sendo que eles não vão perceber que esse próprio aplauso implica alguma finalidade quer dizer a previsão das consequências que esta doutrina terá sobre a sociedade humana quer dizer mas aí nós já entramos no campo da doença mental é claro que o indivíduo que escreve essas coisas ele não ele não está consciente do que ele mesmo está ignorando naquele mesmo momento e o que ele está ignorando não é não são parcelas da sua ciência que ele deveria conhecer ele está ignorando a própria situação real em que ele está escrevendo nós temos essa capacidade abstrativa quer dizer separar as coisas e só considerar um pedaço é claro que isso é uma capacidade porque cria foco e torna certos detalhes mais mais visíveis mas se depois você fazer a abstração você esqueceu de onde você abstraiu você criou uma alucinação evidentemente então muito bem então peraí André Mark pergunta professor poderia explicar melhor sentido que o senhor usa a palavra alienação é o mesmo do Wigling mais ou menos mas eu geralmente uso para uma situação muito concreta quer dizer que é o indivíduo que está agindo como se ele fosse outro ou como se ele não existisse alienação é sobretudo a ação cognitivamente irresponsável onde o sujeito não vamos dizer ele finge que ele não está fazendo aquilo exatamente que ele está fazendo no momento quer dizer é a ação por assim dizer desarraigada ela é cortada amputada da situação real situação existencial real e você cria um esquema em cima dela que é como se fosse realmente um teatrinho e você pela força da sua influência psicológica você força as pessoas a entrar no seu teatrinho é um negócio auto hipnótico sobretudo hipnótico e auto hipnótico quando o Lidecartes entendi aqui Luiz Felipe pergunta quando o Lidecartes entendi que a proposta da dúvida metódica era duvidar de tudo ao menos uma vez mas não ao mesmo tempo e sim separadamente o que há de errado nessa minha interpretação não, não está errado só que esse estado é realmente impossível porque se você diz duvidar de tudo mesmo que você ponha as coisas em série você nunca vai chegar a duvidar de tudo pode ser duvidado de qualquer coisa você precisa acreditar em todas as outras leia ali a apostila Descartes a psicologia da dúvida você vê que uma dúvida é uma alternância entre um sim e um não a dúvida não chega a ser um estado a dúvida é uma alternância muito rápida entre um sim e um não você não consegue se estabilizar numa ou na outra então a dúvida só é um estado vamos dizer do ponto de vista psicológico mas logicamente ela não pode se consolidar como um estado se ela se consolidar ela é uma negação uma afirmação agora quando as negações e as afirmações se equivalem você não consegue se estabilizar numa ou na outra você não tem propriamente uma coexistência da afirmação e da negação você tem uma passagem de uma para a outra e é por isso que você se chama de dúvida é isso agora o princípio do Descartes é de que a dúvida tem uma prioridade metodológica e é nesse sentido que é a dúvida integral mas a prioridade metódica da dúvida ela é uma coisa ela já é autocontraditória porque se para você duvidar de uma coisa você precisa acreditar em outra então a dúvida não é prioritária ela é secundária ela é um aspecto de uma certeza que está incompleta toda dúvida é assim você tem um conhecimento e tem um pedaço que não está funcionando mas é porque o resto está funcionando que você percebe que aquele não está funcionando porque o seu resto inteiro não estiver funcionando você não está na dúvida você está no engano total tá entendendo então o que ele fala é uma coisa é um estado que psicologicamente não existe ele não é vivenciável tá certo ninguém pode fazer aquilo que ele diz que está fazendo tá certo mesmo que mesmo que você emaneça simultânea ou sucessiva não refresca em nada mesmo porque você não pode esquecer uma outra coisa quando ele fala você só pode acreditar naquilo que você tem provas você não pode esquecer que a prova é um elemento discursivo não é isso? é que para você obter a prova de qualquer coisa você sempre se baseia em outra coisa que você das quais você não tem prova se a prova tivesse uma prioridade tivesse uma prioridade sobre o elemento intuitivo não provado seria impossível o pensamento humano a maior parte está entendendo? porque nós não podemos ter evidência intuitiva de tudo então às vezes tem coisa que você precisa completar a evidência quer dizer a evidência é a marca de uma coisa presente é a constatação de uma presença como nem tudo está presente você tem que completar a sua visão do mundo com uma armadura imaginativa ou uma armadura de conjeturas e uma armadura de especulações lógicas mas o ideal é que essa armadura vamos dizer se reduza ao mínimo quanto mais coisa você puder saber por evidência intuitiva melhor para você como podemos entender nesse contexto peraí Holanda Valente pergunta como podemos entender nesse contexto no sentido da fé fé e investigação filosófica estão em oposição ora a fé no sentido atual ocorrendo o termo é acreditar numa doutrina mas isto não pode ser o sentido bíblico originário por quê? porque as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo não conheciam doutrina nenhuma a doutrina católica não estava formulada ela foi sendo formulada aos poucos ao longo do tempo e foi sendo formulada à medida que as pessoas contavam os fatos do evangelho olha teve aí um homem assim 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 fez isso mais isso mais isso o padre que é filho de Deus e isso suscitava objeções então a coisa passava da narrativa para a discussão e daí aquilo que os apóstolos sabiam por experiência transposta em narrativa tinha que se passar por uma segunda transposição transformando-se em argumentação foi isto que gerou a doutrina católica senão ela não existiria isso está muito bem explicado no livro do Alois Dempf que é um macro historiador super historiador maravilhoso historiador um livro que tem na tradução espanhola publicado pela editora Ogredos se chama La Concepción del Mundo en la Edad Média eu não lembro o título alemão como era e eu acho que mesmo essa edição da Ogredos é meio difícil de achar Alois Dempf D-E-M-P-F e o primeiro nome é Alois que é Alois Alois A-L-O-I-S então ele mostra como foi se formando a doutrina católica a partir das objeções tanto que ele vai mostrando que os elementos da doutrina católica foram aparecendo soltos só mil anos depois é que surgem as sumas que são a tentativa de organizar aquilo pela lógica são pontos separados que eles expõem só para responder a objeções essas objeções não surgem dentro da exposição de uma doutrina mas surgem de uma narrativa quer dizer o sujeito conta uma coisa da qual ele foi testemunha direta ou indireta e o que ele conta surge suscita objeções daí ele passa da clave narrativa para a clave argumentativa tentando mostrar que aquilo que aconteceu é também razoavelmente possível estão compreendendo? então no que que aquelas pessoas tinham fé mas é muito simples seja no próprio evangelho o que os camaradas dizem você eu não posso me curar a mim mesmo mas você é o filho de Deus você pode então aquilo é a confiança numa pessoa isso é completamente diferente de você acreditar numa doutrina eu acho que você entender a fé como crença numa doutrina eu acho que é uma blasfêmia monstruosa porque doutrina todo mundo pode ter doutrina muitas doutrinas são verdadeiras outras são falsas mas o que vai distinguir esse caso não é a doutrina mas a presença real do Cristo que age você está entendendo? é nisso que você tem que ter fé e não na doutrina a doutrina é apenas um conjunto de pretextos intelectuais elegantes para sustentar esta confiança se você precisar desta justificação intelectual mas isto ajuda olha a prova de que isto não ajuda é o número de teólogos heréticos que tem essas discussões teológicas dão mais problema do que resolvem você está entendendo? quer dizer quanto mais você explica mais você confunde quanto mais explicação você dá aparece mais negro levantando objeção cada vez mais artificial 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 até sufocar tudo até que a doutrina vira o contrário dela mesma como acontece que essa turma teologista de libertação esses modernistas todos então nada 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 pode substituir a noção da fé no seu sentido originário que é confiança numa pessoa a confiança numa pessoa não pode se opor nem deixar de se opor à razão porque ela não tem nada a ver com a razão é totalmente estranha por exemplo cai um tijolo na sua cabeça está certo? então isso é racional ou irracional? nenhuma coisa nem outra racionalidade e irracionalidade se aplica ao mundo das ideias não ao mundo dos fatos está compreendendo? não há fatos racionais ou irracionais a categoria não cabe está entendendo? então a atitude que você tem que parar com uma pessoa em particular é uma decisão sua totalmente livre que ensinam é nem racional e nem irracional agora se você cria uma doutrina e exige que as pessoas aceitem essa doutrina por fé eu digo bom primeiro você colocou elas numa situação muito difícil eu não posso acreditar numa doutrina por fé isso é impossível eu só posso acreditar numa doutrina se ela me parecer verdadeira então vai ser sempre pela razão está compreendendo? então a fé não se aplica a doutrina minha gente a fé se aplica a nosso senhor jesus cristo e aos fatos relatados está entendendo? se o senhor vem e te conta o que aconteceu o que é mais racional acreditar nele ou não acreditar nenhuma coisa nem outra meu deus do céu está entendendo? você só pode falar em racional e irracional no instante em que a racionalidade entrou em questão se você for questionar a racionalidade você não pode questionar a racionalidade de uma narrativa você pode questionar a veracidade dela agora você pode alegar contra ela motivos de verossimilhança que tem em si uma estrutura racional por exemplo você alega isso é improvável mas tudo aquilo que é improvável sobre certo aspecto pode ser provável sobre outro então acreditar ou não acreditar na narrativa não é nem irracional e nem irracional o que é irracional e irracional é a discussão que você coloca em seguida quer dizer é uma confusão de planos que o pessoal faz agora se você define a fé como crença numa doutrina ah bom aí você criou uma confusão mental que você nunca mais vai poder sair tá entendendo? claro que você é algo que tem e é uma confusão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sempre ajudando na busca pela verdade Sempre busquem a verdade Busquem Nosso Senhor Jesus Cristo Busquem a Deus Forte abraço a todos e até a próxima Não parar, não precipitar e não retroceder Então dizer para esse cara sabe quando nós vamos parar Nunca Nunca na sua porca-vida Não parar, não precipitar e não retroceder Então dizer para esse cara sabe quando nós vamos parar Nunca Nunca na sua porca-vida Não parar, não precipitar e não retroceder Então dizer para esse cara sabe quando nós vamos parar Nunca Nunca na sua porca-vida Nunca na sua porca-vida Nunca na sua porca-vida Nunca na sua porca-vida